Olá maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um passo à frente, eu sou o Fafá e pois é maltinha, depois de um mês de paragem estamos aqui para o nosso regresso e eu queria-te agradecer a ti que em casa estiveste sempre sempre ansioso que nós voltássemos com o canal, que voltássemos a fazer os nossos vídeos e eu estou muito, muito, muito feliz por estar aqui deste lado da câmera, num sítio diferente como vês, portanto espero que gostes do nosso cenário novo e sem mais demoras vamos já começar o nosso vídeo e eu queria saber se tu já ouviste falar, se já falaste ou sabes alguma coisa sobre os sinais de pontuação, sabes alguma coisa? Então vá, vamos falar sobre isso e não te esqueças de deixar já o teu like no vídeo, de subscreveres o canal e de passar no nosso Instagram que é para não perderes nenhuma, nenhuma novidade. Até já! Então vá maltinhas, vamos chamar todos os nossos amigos e eu vou pô-los todos aqui que é para falarmos sobre cada um deles em singular, um de cada vez, porque todos eles têm muita, muita importância na nossa língua portuguesa e na maneira como nós escrevemos. E isto, os sinais de pontuação, é um bocadinho como cozinhar sem sal e sem condimentos. Tu até consegues comer, mas a comida fica uma seca, não sabe nada bem. E isso é com os nossos textos, tu precisas que eles tenham sinais de pontuação para eles ficarem mais fixos, ser mais fácil de tu perceberes o que está lá escrito e até de leeres, porque um texto sem vírgulas é muito difícil de ler e sem pontos finais, claro. Portanto, vamos lá chamar os nossos amigos. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, parênteses, aspas, reticências, dois pontos, travessão, ponto e vírgula. Estes são todos os amigos que vamos conhecer afincadamente ao pormenor no nosso vídeo de hoje e atenção, todos eles são muito importantes, nós vamos falar sobre cada um deles e dar exemplos, que é para tu veres quando é que os podemos usar e vamos lá. O ponto final serve para terminarmos uma frase ou mudarmos a ideia do que estamos a dizer, como por exemplo, temos uma frase bem simples, o Fafá voltou e tu pões um ponto final, que quer dizer que esta frase está terminada, a seguir vais começar outra. O ponto de interrogação serve para tu fazeres uma pergunta, por exemplo, quando chegas a tua casa e vês os teus pais, dizes-te tipo assim, olá, como é que foi o vosso dia? E leva um ponto de interrogação e tu já sabes que normalmente a seguir vem uma resposta porque tu fizeste uma pergunta. Depois temos aqui o ponto de exclamação e atenção, este é o ponto que a minha mãe mais usa a falar comigo. O ponto de exclamação serve ou para dar um sentimento a uma frase ou para dar uma ordem e a minha mãe não para com este, é assim, Fábio arruma o quarto, Fábio faz isto, Fábio faz aquilo, é sempre um ponto de exclamação cá em casa, atenção, tu também deves freio disso. Se ias ter falado era agora mãe. Depois temos aqui a vírgula, que talvez seja o sinal de pontuação que nós mais usamos. A vírgula serve para tu fazeres pausas ao meio da frase, não quer dizer que vais mudar a frase, ou seja, o ponto final, mas quer dizer que tu tens que fazer uma pequena pausazinha porque tens uma ideia extra, como por exemplo assim, ontem fiz os TPCs, vírgula, para poder brincar, ponto final. E aí sim terminas a frase. Percebeste bem esta pausa? Depois temos os parênteses, que servem para fazer um à parte dentro da frase. Quer dizer que tu tens uma coisa, por exemplo, imagina, tens uma ideia que tu queres dizer, mas há uma ideia que não é tão importante e que não muda totalmente a frase, mas que tem alguma importância e tu podes usar dentro dos parênteses. Atenção, os parênteses tens sempre que abrir e fechar. Por exemplo, nesta frase, naquela manhã, abre parênteses, bem cedinho, fecha parênteses, eu fui passear. Ou seja, se tu só disseses, naquela manhã eu fui passear, a frase estaria correta, mas aquela parte que foi bem cedinho também tem ali alguma importância ou não. Depois temos as aspas. E as aspas servem para quando tu queres copiar alguma coisa de um texto, por exemplo, numa resposta, mas que não foste tu a dizê-la, que estás a copiar exatamente o que está no texto. Isto é muito importante, caso dos direitos da autora, maltinha, se não foste tu a dizer, não digas que foste tu a dizer. Pões umas aspasinhas e dizes o que tens a dizer, ou seja, copias, transcreves, aquela maneira mais fixe que vem nos livros de português de dizer copia, que é transcreve. Agora temos aqui as reticências, que no fundo parece uma família de pontos finais, não é verdade? E temos aqui três pontinhos finais, que são as reticências que normalmente servem para impor um esquecimento num texto, como por exemplo, ontem eu fiz tantas coisas, reticências, nem me lembro. Pode servir para isso, ou então pode servir para dizer que algo ficou por dizer. Por exemplo, neste fim de semana fiz imensas coisas, fiz paddle, fiz surf, fui passear, entre outras coisas. E metes as reticências que é para saber que havia mais coisas que tu não disseste, ok? Depois temos os dois pontos que servem para duas coisas diferentes, ou para dizer que vai haver um diálogo, que vai haver uma fala, ou então para anunciar uma lista, ok? Vamos ver aqui com o diálogo, porquê? Porque a seguir falamos logo do travessão, porque eles aparecem juntos. E por exemplo temos assim, o Fafá disse dois pontos, ou seja, anunciou aqui a fala e depois vem a fala. Até ao próximo vídeo, adeus! E antes desta fala temos o travessão, que serve num texto para dizer que alguém vai falar, ok? Bem, falamos sobre o último, que é o ponto e a vírgula, que normalmente também trabalha com os dois pontos. Por exemplo, uma lista de Natal. Tens assim, para este Natal eu quero dois pontos, ou seja, anuncias a lista e depois vêm as coisas que tu queres. Amor, ponto e vírgula. Carinho, ponto e vírgula. Saúde, ponto e vírgula. E assim tens os ítems da tua lista todos separadinhos. E acho que não falta falar sobre nenhum, já falámos sobre os 10 e ainda assim eram boés. Bem, maltinho, eu sei que isto pode parecer um bocadinho confuso, portanto acredito que se calhar tenhas que ver este vídeo algumas vezes, em vários dias diferentes, quando tiveres a falar sobre os sinais de pontuação, mas é muito, muito, muito importante que tu vejas com atenção e se tiveres que ver mais uma vez, puxa para trás, ouve outra vez, porque isto vai servir para sempre. Este vídeo, imagina, tu vais ter que andar na escola pelo menos 12 anos e se são pelo menos 12 anos, nesses 12 anos vais ter que usar sinais de pontuação, portanto este vídeo é muito, muito importante. Eu espero mesmo que tenha sido útil, estou muito contente por voltar. Eu e o Gonçalinho estamos aqui cheios de força para te dar tudo o que tu precisas e tudo o que tu queres, não te esqueças da parte de diversão, porquê? Porque este sábado já vais ter vídeo de diversão e não percas, temos muitas, muitas ideias para te trazer. Portanto, espero que tenhas gostado, não te esqueças do like, de subscrever o canal e até ao próximo vídeo. Um grande adeus!